Nesse jogo você pode pedir o que você quiser, mas hoje eu virei uma rainha e tenho desejos infinitos, então eu vou realizar os desejos dos meus inscritos. O que será que eles vão querer? Vamos descobrir agora! Vamos lá então, gente! Eu já pedi para os inscritos me mandarem o que eles querem, porque afinal eles só conseguem pedir 50 coisas e eu consigo infinitos. Eles já estão pedindo Robux, então eu vou dar Robux para todo mundo aqui. Robux, Robux, vou escrever várias vezes Robux, para eles não precisarem gastar os pedidos deles. O que será que eles querem mais? Todo mundo quer Robux, Robux de graça para todo mundo aqui, gente! Olha, ganhei na loteria, então eu vou dar Robux para todo mundo, todo mundo vai ficar rico, está até um ET doido aqui. Quero brinquedo, será que tem algum brinquedo? Batata! Puteiro, aqui! Onde é? Cadê a batata? Aqui é a batata, gente! Mais batata para todo mundo! Eita, alguém pediu uma arma! Eu espero que não me acerte. Gente, o ET doido está armado! Corre! Será que tem toy? Vamos tentar pedir um brinquedo, né? É, não tem toy, gente! Tem coisas aqui que o jogo não tem, né? Infelizmente, mas o resto tem muitas coisas! Olha, me pediram agora para eu colocar um animal e alguém disse que era um cachorro! Então, eu vou colocar aqui um dog! Para quem pedir um dog... Será que tem panda? Gente, ah, não tem panda! Mas que bom, né? Pelo menos não vamos precisar pegar um panda lá, deixa ele lá no meio do mato! Quero um gato! Vamos colocar um gato! Gente, eu vou colocar uma casa aqui! Meu Deus, olha essa casa! A gente pode mover a casa, gente! Meu Deus! O que que está acontecendo ali? Tem uma menina dando pirueta, gente! Vamos colocar um carro... Será que dá? Olha, a Sofia, ela disse que tinha uma árvore! Vamos plantar uma árvore! Vamos plantar várias árvores! Afinal, árvores são sempre... São sempre boas, gente! Oh, dá para correr com um chip! Gente, olha esse gato! Ai, eu derrupei o gato! Tadinho do gato, gente! O que mais vocês querem? Gente, eu quero realizar o pedido de todo mundo aqui! Tem um ET doido andando de carro... E morreu! Comida! Eu vou colocar uma maçã aqui! Uma maçã... O que mais? Comida! Olha, gente! Um pratão de frango e queijo! Olha o ET doido aqui que vai gostar, hein! Ai, que fome! Banana! Será que tem banana? Gente, tem banana! Meu Deus do céu! Nem eu sei o que tem, gente! Eu sou a rainha daqui, mas... Sou a rainha que está por fora das coisas! Será que tem coca? Coca-Cola? Tem Coca-Cola, gente! Meu Deus! Coca-Cola e fratão... Gente, vai virar um piquenique isso aqui daqui a pouco! O que mais que pode ter, gente? Gente, queijo! Cheese! Ai, tchau, gente! Um queijo! Ok, coloquei mais um queijo aí pra todo mundo! Eu vou dar money pro pessoal! Eu vou dar dinheiro, gente! Eu sou rica! Quem quer dinheiro? Gente, virei os filmes tantos agora! Pizza! Verdade! Pizza! Ó, o povo quer dinheiro! Vou realizar tudo que o povo quer! Come back do BTS! É, esse é um pouco mais difícil de conseguir! Olha lá! Gente, o que é aquela estrela lá? Peraí! Gente! Acho que você ganharia mais... Itens não, pedidos! Mas como eu tenho os pedidos infinitos, não mudou muita coisa! Quero um MM! Quero a Natasha de presente! Será que tem presente? Gente, gente, não, não tem presente! Ah, gente, que triste! Calma! O que será que pode ter mais? Uma flor! Uma flower! Não, não tem! Gente, tá difícil de realizar o pedido dos povos! Uma coroa! Gente, aqui pronto! Aí, uma coroa! Realizei um pedido, gente! Natasha Rainha aqui pode realizar o que você quiser! Talvez nem tudo, mas... Algumas coisas ela consegue! Então, comente agora aí nos comentários o que você pediria pra mim no Roblox! Eu tenho certeza que 90% dos comentários vai ser Robux, mas tudo bem! Pão? Como é que é pão? É bridge? É, ó! Aqui, ó! Um pão pra quem pediu pão! Gente, será que tem donut? Eu vi ali as orelhinhas da inscrita e eu pensei em donut! Mil Robux! Meu Deus, eu tenho que se falar um monte de Robux pra conseguir dar, hein! Gente, olha o tanto de dinheiro aqui! Meu Deus, esse mapa já tá virando uma confusão! Quero um biscoito! É, tem cookie! Ah, aqui um cookie! Pronto, um biscoito! Gente, quem que foi que pediu? Socorro! A Bru! Ah, que a Bru tá com biscoito já, gente! Gente, o que mais que vocês querem? Façam mais pedidos pra mim! Gente, esse jogo é muito legal! Quero qualquer coisa! Hum, presunto! Eu não sei como é que é presunto em inglês! Gente, qualquer coisa! Um lollipop! Eu não sei se é assim que se escreve! Aqui, ó! Um lollipop, gente! Conseguir dar um pirulito! O que mais, gente? O que mais? Quero uma boneca! Uma doll! Será que tem? Ah, não tem! Tem uma casa de boneca! Será que tem? Também não tem, gente! Tem um egg! Tem um ovo, gente! Eu botei um ovo! Gente! Meu Deus! Esse jogo tá ficando cada vez mais louco! Meu Deus! E uma bola! Uma bola pra gente jogar aí, gente! Pronto! Vamos jogar um futebol! Gente, eu quero uma batata! Então vai mais uma batata aí pra quem pediu! Gente, que jogo louco! Olha o tanto de coisa que já tem! Hum, o que será que tem? Sei lá! Uma vaca! Um porco! Meu Deus! Tem uma vaca mesmo! Gente! Meu Deus! Um castelo! Será que tem um castelo? Ah, não tem um castelo! O Wink tem que ir testando, né? Pra poder saber o que a gente consegue realizar de desejos! Mas pelo menos os inscritos não estão tendo que gastar os pedidos deles! Na verdade, eu tinha uma ideia! Será que isso tem, gente? Não! Esse aqui eu sei que tem! Esse aqui eu sei que tem, gente! Será? Pera aí, eu tive uma ideia! Calma aí, calma aí que eu sei que dá pra ligar o PVP, hein? Calma aí, eu vou spawnar uma gun pra todo mundo! Socorro! Aqui, aqui! Agora é a guerra! Gente! Socorro! Salve pra Olivia, gente! Meu Deus! Ai, meu Deus! Foge, foge, foge! Gente, não! Olha a bagunça que virou isso daqui! Mais robux estão pedindo! Então, eu vou realizar, gente! Que aqui eu não estou... Se bem que, olha, já tem um monte de robux espalhado pelo chão! Aqui, ó, gente! Esse é fácil! Pronto! Abraçando, gente! Pronto! O que mais, gente? Agora já tá ficando difícil saber o que eu vou pedir, né? Uma estrela! Será que eu tenho? Tem uma estrela aqui, gente! I'm gonna be, Star! I'm gonna be! I'm gonna be! Ai, um cavalo! Verdade! Macarrão! Pasta! Não, não tem! Gente! Dá oi pro vídeo! Oi! Do nada! Tô aparecendo no vídeo, gente! Meu Deus! E agora, façam seus últimos pedidos! Irei realizar! Gente, o que será que vão me pedir agora, hein? Meu Deus do céu! O T2 tá montando uma vaca! Que viagem é essa, velho? Robux! Gente, o povo só quer saber de robux! Hein? Eu tô de olho em vocês! Calma! Eu esqueci como é que é o nome! Ai, gente! Eu preciso... Eu preciso esfaunei isso! Gente! Eu esfaunei! Um cocôzinho! Que horror! Meu Deus! Eu acho que esse aqui é o maior pedido de todos, gente! Olha! Dá pra carregar ele! Que horror! Tem uma cadeira, gente! Meu Deus! Meu Deus! Espawnaram! Como é que espawnaram uma pessoa? Gente, eu tô voando! Eu tô voando! Calma aí! Socorro! Espawnaram um amigo aqui! Um bacon! Gente! Gente, eu queria espawnar mesmo um Blackpink da vida! Mas não dá! BTS! Eu, BTS... Quer dizer, a menina BTS e a Blackpink, gente! Mas não dá! Não dá pra trazer eles aqui! Eu tô achando que... Eu tô começando a achar que esse jogo é uma farsa! Ou será que eu, como rainha, estou falhando? Eu não sei, gente! Mas se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like! Se inscrever aqui no canal! O link do jogo vai estar na descrição! Me sigam no Instagram! Arroba Natasha Pando Oficial! Um enorme beijo aqui para os meus inscritos que jogaram aqui comigo! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso! Com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é... Pois você tem que conhecer ela! Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram! Arroba a loja Natasha Panda! Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! E aí E aí E aí Tchau, tchau.